Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na 333bet, uma plataforma boa em estar pagando Eu indico aí, ela faz tudo certinho, o seu depósito ela recebe imediatamente Também como o sacar também, a forma de Pix também você recebe o máximo que demorou para entregar o Pix Foi uns 3 minutinhos, então literalmente ela carga bem rápido Vou deixar o link da 333bet no comentário fixado Se caso tiver interesse, basta clicar lá e fazer o depósito mínimo, se não me engano é R$20 E começa a participar de joguinho Hoje eu vou entrar aqui no Fortuny Rabbit Vamos fazer uma... vamos ver aqui se ele está de coração bom Se ele está querendo pagar um pouquinho Bora ver que com o Fortuny Rabbit aí vai ter para nós Em breve aí eu vou estar fazendo alguns sorteios aí Nossa, olha isso Eu hein, olha Que bom Que bom se caísse mais uma notinha aqui Bora lá, em breve vou fazer alguns sorteios de Pix aí E eu vou deixar no seu nome, por isso que é bom aí, se inscrever no canal Compartilhar Olha aqui cara, que mancada que eu dei, né Olha aqui, com a banca baixa Eu entro com R$5,00, eu nem vivi, nem percebi E acabei ganhando R$25,00 Isso aqui vai ser o marco da história, gente Eu não começo desse jeito não Mas que bom que o coelhinho já pagou aí Se não era assim, cão pavava aí Primeiro eu gosto de testar para ver se está pagando Quando eu costumo mandar cartinha assim de papagana em cartinha Tem que testar de não pagar para o organismo Pelo menos para mim, todas as vezes que eu jogo aí E acontece essa parada, mostra aí Beleza? Ó, a princípio aqui E eu estou notando aqui que o coelhinho quer soltar a moedinha Então vamos caçar, né Vamos ver aí o que o coelhinho vai fazer, ó Primeiro pega a mina E os todos, vamos ver o que ele vai fazer para nós No começo aí, ele aparenta o que ele pagar Ele está com o bolso cheio aí para pagar Mas vamos ver qual é a boa do coelho Vem lá, coelhinho Porrando, porrando é legal, cara Olha, na última rodada Ele paga esse mega ganho aí, ó Caramba, deu muito dano Muito dano, muito dano Mega ganho não, ainda deu super mega ganho Olha aí, gente É uma próxima de 50 centavos Então, quem tem banca pequena aí, ó Vai devagarzinho Vê se está pagando Se dá um sinal que está pagando Cara Manda ver E o coelhinho já fez a boa aí para nós Usando a estratégia aí de sempre É muito boa a estratégia Usando a estratégia e fez a boa Nota que está passando bastante notas Bastante notas Ele costuma pagar uma notinha assim também, João Costuma pagar uma notinha boa assim também Mas Vamos lá, né Fica aqui com o pezinho no freio também, né Olha isso, cara Peguei nenhuma conexão ali Eu vou usar a mesma estratégia aqui que eu estou usando E bora ver aí Se o coelhinho vai soltar mais alguma coisa aí para nós Coelhinho, nossa, esse coelhinho deu boa, hein Coelhinho já começou alegrando nosso coração Olha, olha Já está dando mais enganazinho 2,50 Mas para quem está apostando 50 centavos Já é bom Já salva, né Nossas 10 rodadas aqui Joguei para a minha E vai pagar de novo E mais 8 rodadas aí No coelhinho Vamos lá, coelhinho Vamos lá Mais uma cartinha ali Ia dá bom demais Coelho Bom demais Vamos lá Vamos ver o que o coelhinho tem aí para nós Bora, coelho Vamos ter fé que vai sair uma coisa boa esse coelhinho Vai pagar, tem que pagar uma coelhinho E o novo, passou uma de 15 de 20 ali Sei não, passaram a coelhinho ali Meu Deus, faz o 8 Não tem problema Pagou um pouquinho agora Não tem problema não Mas pelo menos soltou a moeda Vai soltar a moeda Olha, coelhinho Olha, aja, coração, hein, coelhinho Quase que eu dou um Pelo tripo aqui Ah, eu vou Vou na mesma estratégia de sempre, né Coelhinho está de bom coração Acredito que vai dar uma forrada lindas aqui para mim Bora, coelhinho Bora, coelhinho Faz aquela forrada lindas aí Boa, coelhinho Devolveu meu canção aí das 10 rodadas automáticas Isso é bom Isso é bom demais Bom, ele Devolveu, né, para mim, ó O 5 Vou voltar na estratégia de novo aqui, né Já que ele devolveu Ele paga uma qualquer coisa Eu vou testar a estratégia aqui mais uma vez Eu volto e repito a estratégia tudo de novo Um gol Um gol Um real Tá me devendo 4, hein, coelhinho Tá me devendo 4 Bora pra ele faz a boa aí no final É, cara, coelhinho aqui Vou fazer a última vez a estratégia Fez lucar bem Ó, aparentemente, ó Parou de pagar Tem que eu observar isso aqui, gente Ó, tá vendo? Não tá pagando mais nada Nada, nada Então, é uma dica aí que eu falo pra vocês Sabe o que vocês fazem? Pega aí Cai fora, gente Cai fora Não tá pagando, amigo Não tá pagando Eu vou arriscar aqui, não, um pouquinho aqui Como eu tô gravando o canalzinho aí, ó Tá bom? Quero mostrar aí pra vocês aí Alguém começou com 40 Se eu ganhar uma pancada aqui, opa Mas se eu não ganhar Eu vou até os Ai, que mentira Eu vou até o 100 aqui Que eu já fiz a minha boa Beleza, gente Ó, vou parar por aqui mesmo Já viu, né? Pagou Observou Não tá pagando mais Já era Sai do slot Beleza, gente? Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Gostado da estratégia Se tiver alguma sugestão aí de estratégia Deixa nos comentários aí pra gente Que eu vou tá fazendo E vou deixar o link também Da 333bet aí Na descrição Pra vocês participarem Uma plataforma muito boa E paga Só que aquilo lá Pagou, gente Saco que você investiu E depois você brinca com Com o seu lucro lá Que na verdade é do jogo, né? Aí se você conseguir fazer mais Vai sacando aos poucos aí Beleza, gente? Até a próxima Valendeu? Tchau Tchau Tchau